No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando a vocês como resgatar o Gift Card da Google Play para que você compre aplicativos, jogos e também use seu crédito em jogos como Free Fire, entre outros. Então já deixa o like nesse vídeo e vamos para o tutorial. Vale ressaltar que esse código aqui só eu posso usar, beleza? Esse código aqui vocês não podem estar usando no de vocês. Por quê? Porque eu comprei o Gift Card e eu estou resgatando na minha conta. Vocês precisam ter o Gift Card para você também resgatar na sua conta. Vocês não podem resgatar o meu código, entendeu? Eu vi vários comentários em alguns vídeos de pessoas falando que não conseguiu resgatar o código da pessoa do vídeo. Mas não é assim, pessoal. O código é dele, é só dele. O nosso intuito aqui é apenas ensinar como vocês fazerem o resgato. Mas vocês precisam comprar o Gift Card. Bom, primeiramente vocês precisam estar com o Gift Card em mãos. Depois disso, vamos aqui na Google Play. Vocês vão clicar nesse menu com três linhas. Vamos subir aqui um pouco a página. Clique em resgatar. Atrás do cartão presente tem um código que vocês precisam raspar. Após raspar esse código, vocês vão digitar aqui em Inserir Código. E vocês precisam ter muita atenção quando for digitar para que não digite nada errado. Eu vou digitar o meu aqui. Vale ressaltar que vocês precisam dar um espaço a cada quatro dígitos. Após vocês digitarem todo o código, vocês vão conferir para ver se está tudo certinho. Após conferir, clique em Redigatar. Aqui, você está prestes a adicionar R$30,00 ao seu e-mail. Vocês vão clicar em Confirmar. Resgate concluído. O valor de R$30,00 foi adicionado e o seu novo saldo é de tanto. E vocês vão clicar em OK. Fazendo isso, vocês já podem estar comprando jogos, vocês já podem estar comprando aplicativos e também gastando seu crédito em jogos. Caso vocês queiram ver quanto você tem de saldo, vocês vão clicar nesse menu de três linhas. Vão clicar em Formas de Pagamento. E aqui vai mostrar o seu saldo da Google Play. Eu espero ter ajudado. Deixe o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho